Salve galera! Peloso aqui. Dessa vez tô trazendo pra vocês algo diferente, né? Como muitas pessoas conhecem o Geoguesser, mas muitas vezes não sabem como jogar ou ficam simplesmente perplexos com o fato de que precisa pagar pra jogar? Como assim? Que absurdo! Por isso, hoje, estarei aqui mostrando 5 maneiras de você jogar o Geoguesser de graça, né? Tá adiantando um pouquinho, vou dizer que vamos ter algumas maneiras de jogar o próprio Geoguesser e vamos ter alguns outros jogos que são alternativas ao Geoguesser se você quiser jogar sem dispor de nenhum valor monetário, né? E um disclaimer antes, né? Um aviso. O Geoguesser tá custando por volta de uma assinatura anual de 72 reais, o que daria mais ou menos uns 6 reais por mês. Se você não tá disposto a dispender desse valor monetário para jogar o jogo, por suas razões, né? Porque, às vezes, tá sem grana ou não tá afim de gastar essa grana com um joguinho razoavelmente inofensivo, não tem nenhum problema. Vamos mostrar pra vocês como que vocês conseguem jogar sem pagar. Bora lá! A primeira opção, pessoal, pra quem quer jogar sem pagar é criar uma conta gratuita, tanto no Geoguesser, no site, né? Ou quanto no aplicativo pra Android ou iOS que você tem o direito de jogar 5 minutos de graça a cada 15 minutos. O que isso significa, né? Você joga 5 minutinhos, uma partida, vai ter esse reloginho, aí depois você tem que esperar 15 minutos pra poder jogar de novo. Tem pessoas que não se importam com isso. Então, você pode clicar em qualquer lugar. Aqui, eu não sei... Pode ser competitivo... Entendeu? Pode ser o que você quiser. Modo clássico. Você vai clicar, jogar um mapa aqui, por exemplo. Ó. Vamos jogar aqui de exemplo. Jogou um mapinha normal. E, ó, o tempinho vai correndo. Aqui você consegue ver no canto superior direito. O tempo vai correndo. E você vai passando, né? Isso aqui deve ser Lituânia. Deixa eu... Deixa eu jogar essa rodadinha aí só de brincadeira. Beleza, Lituânia. Aqui já é alguma coisa na América. Vou mandar... New Brunswick? Canadá? Era Canadá, mas não era desse lado. Era do outro. É Saskatchewan. Tudo bem. Ok. Isso aqui é Coreia. E esse aqui é... Estados Unidos? Califórnia? Era Califórnia, Los Angeles. E aí, um último. Tem cara de ser Noruega? Finlândia? Finlândia. Vamos lá. Ok, viu só? Só que olha qual é o problema de jogar desse jeito. Começou os 5 minutos, eles vão correndo. Entendeu? Eles vão correndo. Vocês viram que eu terminei a partida em menos de 2 minutos. Mas o tempo aqui continua correndo, o que é um problema. E aí, se você estiver no meio desses minutos aqui e acabar o tempo, vai pausar o seu jogo e você não vai mais poder jogar, só vai poder continuar depois que passarem os 15 minutos. Que isso é chatão. Mas aí eu vou mostrar pra vocês uma outra maneira. Então, pessoal, a maneira número 2 é uma maneira que eu não recomendo, mas que muitas pessoas da comunidade de jogar e ser brasileira estão utilizando pra jogar, que é possuir uma quantidade de contas igual a 3 contas, se eu não me engano, né? Porque se você joga 5 minutos, a cada 15 minutos, isso significa que você joga 5 e espera 10. Então a galera faz 3 contas diferentes. Joga 5 minutos em uma, para. Joga 5 minutos na outra, para. Joga 5 minutos na terceira, para. E aí continua, fica reciclando essas contas. É complicado? É. Eu não gosto disso. É ruim que você, por exemplo, tenha esses diversos achievements, essas pontuações, coisa e tal. Você não vai conseguir guardar no seu perfil, né? Você vai ter que ficar upando as 3 contas ao mesmo tempo, o que não é legal. Então esse é um método que eu não recomendo muito, não, pessoal. Mas é um dos métodos mais utilizados pela comunidade. Sério mesmo. Conheço muita gente que faz isso, que tem 3 contas e joga cada vez em uma conta diferente. Principalmente os modos competitivos, né? Como o Battle Royale, o Duels, todos esses modos competitivos. Muita gente chama isso aí de Smurf, né? Mas Smurf é quando você tem uma conta principal e outras não principais. Mas desse jeito você tem, tipo, 3 contas principais. Isso aí que faz qualquer tipo de sentido, né? Não recomendo. Mas olha, essas são as duas maneiras de jogar Geogaster de graça no próprio site ou no aplicativo, né? Que são... No aplicativo é bem mais difícil ter essas 3 contas, tá? Mas tem gente que consegue. No site você teria 3 contas diferentes e ficaria jogando. Ou você espera o tempo. E agora vou dar uma dica de um outro site que é muito parecido com o Geogaster, mas que é gratuito. Que é o Geotastic, pessoal. Ele é muito, muito parecido mesmo com o Geogaster. Ele tem algumas diferenças de UI, né? De interface. Mas no geral ele é praticamente o mesmo jogo. Tem alguns problemas que eu não gosto tanto, eu não uso tanto. Também porque eu pago o Pro no Geogaster, né? Mas ele tem menos mapas, ele tem um modo online. Os lobbies online eu não acho tão divertidos quanto os do Geogaster, os modos ranqueados também não. Mas ele é bem legal também. Tem uma comunidade muito bacana. Só que isso sabe qual o problema? Ele vive com dinheiro de doações, né? Então você consegue ver aqui no gráfico, por exemplo, assim, maio, abril, vamos pegar uns meses aqui, né? Na média, os custos de API do site estão na casa de 200 euros por dia, né? E o Geotastic é um site com muito menor do que o Geogaster, né? Imagina quanto que o Geogaster paga por dia, quem dirá por mês, né? Já que aqui tá 5 mil euros, aqui o gasto mensal do Geotastic. Quantos mil dólares o pessoal do Geogaster gasta por mês pra consumir as APIs do Google, né? Vocês que não sabem como é que funciona, falam... Ah, não, mas é o Google, né? É de graça. Não é, não é. O Google é de graça se você quiser olhar de vez em quando ali o Maps. Mas pra esses jogos, eles consomem a API do Google, né? E isso é caro pra caramba, caro. Por isso que o Geogaster é pago. E por isso que o Geotastic também não dá lucro. Se eles quiserem jogar no Geotastic, aproveitem, né? Enquanto ele ainda é de graça, aproveitem enquanto ele ainda existe, né? Porque, pô, com o dono tendo que pagar 5 mil euros do bolso dele todo mês pra deixar o site de pé, é duro, né? Mas aí você pode fazer tudo, né? Você cria uma partida local e coisa e tal. Agora eles estão cada vez mais forçando você a assistir a ad. Tá mais difícil, mas ele realmente, ele é bem parecido. Então, se vocês quiserem, assim ele é bem, bem bacaninho, ó. Mas você percebe que ele tem interface diferente, você pode criar os mapas, daí tem diferentes funcionalidades, né? E aqui, uma outra alternativa gratuita ao Geogaster é o CityGaster. Ele é bem divertido porque você cai e fica andando, ó. Vamos mostrar pra vocês. Entendeu? Por exemplo, aqui você claramente percebe que você tá no Japão, né? Pelo menos parece, né? Assim, olhando ao redor. Tem uma pessoa andando, parece que tem várias coisas aqui em japonês. A menos que seja, tipo, uma rua japonesa em alguma cidade americana, né? Mas eu acho que isso aqui tem cara de ser Japão. Então você manda no Japão. Tóquio, por exemplo. Manda o Guest. E era. Era ali, não muito longe de Tóquio. Então é isso. Esse é o CityGaster. Ele é divertidinho. Qual o problema do CityGaster, pessoal? Primeiro, quem tem tontura desses vídeos, né? Ferrou. Mas tudo bem. Nem todo mundo tem tontura, né? Mas o segundo é que ele não tem tantos vídeos assim. São alguns lugares só. E se você jogou, tipo, dois, três dias, já começa de vez em quando a repetir. Começa a cair num lugar que você já caiu antes. E aí começa a não ficar mais tão legal, entendeu? Mas é divertido. Tipo, eu acho que pelo menos uma vez na vida, brincar no CityGaster pode ser muito legal. E a quinta maneira de você jogar Geogaster de graça, essa é uma que eu recomendo muito porque ela é muito legal, que é jogar com seus amigos, né? Play with your friends. Se você tem um amigo que comprou o Geogaster Pro e vocês querem jogar juntos, vocês vêm aqui e criam uma nova festinha. E aí vocês podem jogar junto com a galera, entendeu? Vocês criam uma sala, aí a galera entra. E se uma pessoa tiver o Pro, se a pessoa que cria a sala tem o Pro, todo mundo, o resto, pode jogar de graça junto. E aí não tem essa dos cinco minutos, nada. Pode jogar à vontade. Isso é muito legal. E, poxa, se você fala, ah, mas eu não tenho nenhum amigo, ou eu não tenho nenhum amigo que assinou o Pro, aí eu tenho a boa pra vocês também, pessoal. Ó, segura aí. Se você não tem uma conta Pro, ó, você pode também olhar as lives de streamers da comunidade brasileira de Geogaster, na Twitch, por exemplo, né? Onde eu e outras pessoas também fazemos lives e a gente joga junto com o chat em algumas ocasiões. Lógico, isso vai depender de qual streamer, qual é o horário que ele faz live, quando que ele joga o Geogaster, quando que ele joga outros jogos, né? Mas, ó, no geral a gente vai ver aqui. Tipo, poxa, você vai entrar aqui, vai todo mundo entrar, a galera, a maioria do pessoal não tem a conta paga, joga junto, se diverte, e aí você vai lá, começa a partida, pode jogar o Battle Royale Countries, pode jogar o modo tradicional, só que, lógico, aí você não vai poder, é, tipo, o streamer que vai escolher, o streamer que vai fazer as escolhas, aí vai todo mundo jogar junto, é divertido, e aí, pô, você pode fazer novas amizades e coisa e tal, é divertido. Outros canais, assim, também, que fazem esse tipo de conteúdo, é o PASC, né? O Geo PASC também faz umas lives bem legais aqui de Geogaster. E na descrição eu também posso deixar outros canais que fazem lives de Geogaster, pra você interagir, jogar junto, super legal. E se você também conhece algum streamer, ou se você faz lives também e joga junto com a rapaziada, deixa também o seu link ali nos comentários. Sabe, vamos ajudar a crescer essa comunidade de Geogaster brasileira que é pequena, mas que a galera é gente boa, todo mundo se ajuda, todo mundo dá dicas, né? Essa é uma ótima maneira, inclusive, de você aprender a ficar melhor no jogo, né? Pegando dicas de como jogar melhor com a própria galera da comunidade. Super recomendo pra vocês, pessoal. Essa quinta opção, eu acho que é uma das melhores, assim, melhor do que você criar muitas contas, ou você usar outros sites, é você encontrar comunidades nas quais você pode jogar junto. Que além de ser divertido jogar junto com outras pessoas, você também aprende mais com as dicas que as outras pessoas passam. Então, esse foi o vídeo, rapaziada. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa que tenha sido útil, né? Eu não vou passar aqui de nenhuma maneira, não existe nenhum truque, assim, de, ah, como assinar o PRO sem pagar nada, você colou no cartão de crédito do presidente. Não, pô, não tem nada disso. Eu tô falando só alternativas gratuitas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, comentário, se inscreva no canal para mais dicas de Geogaster. E fui!